Hoje eu vou te mostrar a melhor estratégia de branching que eu já vi. E aí, galera, beleza? Estou aqui com a minha camiseta do Código Fonte TV do simpático casal, o Gabriel e a Vanessa. Eles gentilmente me convidaram para fazer um bate-papo no canal deles sobre um assunto que eu não falo muito aqui no meu canal, que é a questão da vida acadêmica, da carreira acadêmica. Lá eu falo sobre especificamente como que eu vivi essa trilha. Se você tem interesse em saber mais sobre isso, dá uma olhada aqui. Vou linkar o vídeo desse bate-papo. E agradeço novamente o casal Código Fonte TV, que foi bem legal esse bate-papo. E é uma honra poder participar lá no canal deles, um canal que já está gigante, com mais de 550 mil subscribers. O assunto do vídeo de hoje, pessoal, é estratégia de branching. O que acontece? Eu dei uma palestra lá no Assemble, da Rocket City, que, aliás, é um outro parceiro espetacular. Pessoal da Rocket City, agradeço pelo convite. A Jaque, o Diego, o Maicão, a Brenda, o Abraão. Pessoal, muito gente boa e muito trabalhador. Aliás, pessoal, quando você conhece esse pessoal de canais que são grandes, de canais que dão certo, você, de fato, vê qual que é o segredo, né, pessoal? O segredo é trabalhar duro. Então, acho que vale a pena a gente ter isso na cabeça. Esse pessoal, eles não crescem tanto assim à toa. De fato, trabalham para valer. E vale a pena a gente aprender isso, né, pessoal? Que com disciplina, com trabalho bem feito, com trabalho duro, a gente consegue chegar longe. Mas, então, o assunto da minha palestra lá no Assemble, pessoal, foi sobre desenvolvimento ágil. Tem a ver com o assunto do vídeo passado, que eu falei sobre testes automatizados. Na verdade, é um pouco mais abrangente a palestra, porque eu falo sobre como as práticas que foram estabelecidas no começo lá do movimento ágil, de certa maneira, foram perdendo popularidade. E, com isso, os princípios originais do desenvolvimento ágil foram um pouco perdidos, né? Passou-se a associar a palavra ágil com processos ágeis, como Scrum e Kanban, que não tem nada de ruim, mas que, de fato, se você deixa de fazer as práticas que cumprem os objetivos do desenvolvimento ágil, você deixa de ser ágil. Em particular, o teste automatizado. Eu acredito que sem teste automatizado, não tem como você atingir os objetivos do desenvolvimento ágil. E lá eu falava também, pessoal, sobre a questão de estratégias de branching. De maneira geral, dependendo da estratégia que você adota, se ela é muito burocrática, você, de fato, atrapalha a agilidade. Em particular, se você segue lá o GitFlow, que é você abrir uma branch, quando você tem uma task nova, você desenvolver o código para aquela task, você abrir uma PR, alguém ir lá, revisa a sua PR, faz o review, para só depois você ter uma aprovação e conseguir fazer o merge desse código, de fato, isso aí acaba atrapalhando a agilidade. Então, se a gente for lá no post original do Vincent Driessen, que fala sobre o GitFlow, olha só o que ele fala aqui. Se a sua equipe está fazendo entrega contínua de software, eu sugiro a adoção de um workflow muito mais simples. Ele até linka aqui o GitHub Flow, em vez de tentar enfiar o GitFlow na sua equipe. Claro, se a gente pensar no GitFlow, ele é muito adequado para desenvolvimento de software livre, de software aberto, porque, obviamente, a gente quer garantir que as PRs que são construídas por várias pessoas que contribuem com aquele projeto sejam bem avaliadas antes que aconteça o merge. E se a gente pensar bem, não é essa a situação da maioria das equipes que desenvolvem software hoje em dia dentro de uma empresa, por exemplo. E aí o pessoal do Assemble me perguntou, mas beleza, se a gente não vai usar o GitFlow, qual estratégia de branching a gente deve utilizar para chegar mais próximo do desenvolvimento ágil? E eu sempre tendo a sugerir o Joint Base Development, que é não ter branch nenhuma. Você desenvolve as suas pequenas features, pequenos incrementos. Quando o teste estiver passando, você vê que está tudo ok. Claro, você tem que tomar bastante cuidado com o seu código, porque ele vai direto ser mergeado na master. Então, quando o teste está passando, você libera o código direto na mainline. E se a gente olhar no livro Accelerate e no Dora, que é aquele projeto de pesquisa que eu sempre mostro para vocês, ele fala explicitamente que o trunk-based development é utilizado pelas equipes que têm mais sucesso, mais efetividade, mais eficiência em entregar software. Mas eu acredito que o trunk-based development não dá para ser adotado por qualquer tipo de equipe. Por exemplo, se você tem muita gente júnior trabalhando na sua equipe, fica difícil você garantir a qualidade desse código, porque o pessoal está aprendendo ainda. Então, como que você mantém a agilidade com situações diferentes, em que você não tem só gente sênior trabalhando, em que você tem diferentes tipos de features que você está implementando, e mesmo assim você quer ser ágil. Então, eu achei uma estratégia de branching que foi publicada lá no site do Martin Fowler, que eu achei espetacular e queria compartilhar aqui com vocês. Eu achei essa estratégia de branching a partir do Corey House, que é um desenvolvedor que eu sigo aqui no Twitter. Acho que vale a pena vocês seguirem. Me parece uma pessoa bem sensata e bem experiente. E aqui ele fala o seguinte, é uma coisa que eu concordo e que vale a pena a gente meditar, a gente refletir. Integração contínua é um espectro. A questão é, quão frequentemente a gente integra ou a gente quer integrar as nossas mudanças de código. E aí ele fala o seguinte, existem várias maneiras, várias opções de indo de mais contínuo, por assim dizer, para menos contínuo. De mais frequente para menos frequente. Então, se você usa, por exemplo, trunk-based development, você vai comitar sempre, né, na mainline, sempre que uma mudança pequena compila e todos os testes passam localmente. Então, você não cria branches e você não faz reviews. O segundo, a segunda opção aqui seria comitar na mainline quando a feature está pronta, ou seja, toda a feature, não somente uma pequena mudança, e todos os testes passam localmente. Então, não tem branch aqui também, não tem review. Depois, uma terceira opção seria criar uma feature branch, que vai ter uma vida curta, e fazer o merge quando a feature está completa e o CI passa. Sem review também. Aqui, o goal, né, o objetivo é fazer um merge diariamente. Aqui seria em termos de minutos, aqui em termos de horas, por assim dizer, e aqui em termos de dias. E uma quarta opção seria criar uma feature branch, abrir a PR quando você finaliza, fazer o merge quando é aprovado. Aqui tem review, certo? Tem code review. Eu imagino que esse aqui seja o esquema que é mais frequentemente adotado, né, e o objetivo é você fazer merge diariamente. Então, repara, tem um espectro aqui de continuous integration, né, e aqui ele faz uma crítica que eu tendo a concordar, o pessoal mais purista vai argumentar que somente essas opções aqui é que são continuous integration. Essa aqui que a gente realiza na maior parte das vezes não seria integração contínua. De fato, não é integração contínua, mas é integração frequente. E aí, em algum momento nessa thread, ele linka lá essa estratégia de branch que eu vou mostrar para vocês, que chama ShipShow Ask. Dá uma olhada. Então, esse aqui é o ShipShow Ask, que foi desenvolvido aqui pelo Ron Wilsenach, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas que está aqui no site do Martin Fowler. Então, basicamente, você usa três estratégias numa só. E aí você pode adaptar cada um desses tipos aqui de estratégia conforme a sua feature. Então, se você for fazer só um quick fix de um bug, por exemplo, você pode fazer o Ship. Se você for fazer um negócio mais complicado, que envolve muito mais código, você pode fazer o Ask. Se você for fazer uma coisa na qual você só quer mostrar depois que você fazer o merge, você usa o Show. Então, deixa eu mostrar para vocês o que seria o ShipShow Ask. Então, o Ship seria mais tipo o Trunk Based Development mesmo. A gente pega, na hora que está pronta a nossa alteração e passaram os testes, a gente vai e faz o merge direto na mainline. Então, isso funciona bem quando você adicionou uma feature utilizando um bom padrão aqui que é adotado pela equipe. Você consertou um bug qualquer, super simples. Você fez a atualização da documentação. Ou você melhorou um código baseado num feedback de outra pessoa da equipe e só quer realmente fazer o merge rapidamente. Então, esse seria o Ship. O Show seria o seguinte. Eu abro uma PR, mas eu faço o merge na mesma hora que eu abro a PR. Então, os testes estão passando. Você tem cobertura de código boa. Você vai e faz o merge diretamente. Só que a PR é aberta para que seja feita uma revisão pós-merge. E aqui funciona bem quando você quer o feedback de alguém, mas você tem confiança de que o código pode ser mergeado. Então, você vai e faz o merge, mas você pede o feedback de outra pessoa. Você quer mostrar uma nova abordagem que você utilizou nessa task. Você fez uma refatoração e quer mostrar essa refatoração. Olha só como está o código agora. Olha esse bug aqui que eu resolvi. Dá uma olhada como eu consertei ele. Então, esse seria o Show. Então, faz o merge e pede review depois do merge. E o ESC seria o que a gente faz mais frequentemente, que é, de fato, abrir uma PR e pedir por aprovação antes que a PR seja mergeada. Então, aqui você está realmente com mais cuidado. Você está sendo mais cuidadoso. Você não tem tanta confiança de que o código que você criou agora pode ser mergeado diretamente. Então, você está pedindo feedback antes de fazer o merge. E você quer saber, por exemplo, o que os seus colegas acham dessa nova abordagem. Você precisa de ajuda para melhorar essa alteração. Então, você não vai fazer o merge, obviamente. E também, olha só, quando você está cansado e terminou pelo dia e vai fazer o merge amanhã. Então, você não faz o merge. Você quer mais tempo para olhar essas alterações antes de fazer o merge. Então, aqui são algumas situações. Obviamente, isso aqui não é nenhuma regra. E o legal é que se você adota essa estratégia de branch, que na verdade é três em uma, você pode, por exemplo, dizer para o seu pessoal que é mais júnior que eles sempre vão ter que fazer o ask. Então, sempre eles vão ter que pedir feedback antes de fazer o merge. Então, o merge só vai ser feito quando for aprovado. E o pessoal mais sênior pode transitar aqui entre o show e o ship. Então, de fato, lá na Trio, por exemplo, algumas features que eu desenvolvo, então, alguns dias, por exemplo, eu melhorei uma implementação de busca que a gente tem lá dentro da aplicação. e não achei que era necessário fazer uma revisão antes de fazer o merge. Então, eu fiz o merge direto. Então, eu fiz o ship ali sem perguntar para ninguém e sem nem mostrar depois o código, porque era uma alteração simples que melhorava e que a gente queria colocar logo em produção para o pessoal que usa a aplicação realmente já começar a utilizar a feature nova. Mas, na maioria das vezes, a gente abre branch mesmo, se a feature é grande, se tem uma task grande, um pouco maior. Claro, é bom a gente sempre tomar cuidado para que essas PRs não sejam muito grandes. Então, dessa maneira, a gente está usando o ask, porque a gente vai pedir alguma aprovação antes de fazer o merge. Eu achei bem legal essa estratégia, porque ela é adaptável conforme a feature, conforme a sua equipe também. Para algumas pessoas, por exemplo, pode ser mais confiado você sempre pedir que elas usem o ask, que, de fato, criem a PR para ser aprovada antes de ser feito o merge. Algumas pessoas que são mais sênior podem fazer o merge diretamente, que têm mais confiança no código. Mas tudo isso, pessoal, só funciona, mais uma vez, se você tem uma boa base de teste. Então, não há como ser ágil, conforme o vídeo passado, sem ter um bom conjunto de testes. Mas fica aí essa estratégia de branch que eu achei espetacular. Vou colocar o link na descrição do vídeo para você ver se faz sentido para você. E fica para a audiência do Assemble também que, naquele momento, eu só tinha o trunk-based development para sugerir. Agora tem o chip show-ask, que eu achei espetacular, que é uma estratégia adaptável. De certa maneira, você pode usar em qualquer situação. Boa Páscoa, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.